Fala Jacob. Fala o que você quer. E aí, o que você tá assistindo hoje? Tô assistindo a iNerds. É iNerds? É o iNerds. Mano, esse canal é top pra quem gosta de animes, super-heróis, mangá. Eu curto muito. É, eu sei, é muito bom. Quando eu não tosse o meu episódio favorito, eu assisto esse canal do iNerds. Muito bom. Eu também assisto. É bom mesmo. Quando eu quero saber de algum filme, algum anime, alguma notícia, algum lançamento, é só entrar no canal dele que tem tudo, não é verdade? É verdade. Principalmente animes que eu gosto de ver. Animes? Aí ele conta toda a história. Conta spoiler. E quando não tem, ele cria. Muito bom. O canal também que eu gosto, a parte do que eu gosto do canal dele, é quando ele fala do... O que eu não faria. É muito bom também. Não perco um. É, né? Como se fosse uma temporada, né, Jacob? Como se fosse uma temporada, né? Todo dia um episódio novo. Muito bom. Isso é muito bom? É excelente. Principalmente quando ele fala assim... Ei, Nerds, Trunks, Peter aqui. Eu inventei a minha também. O canal dele, eu vou falar agora. Ei, Nerds, Trunks, Jacob aqui. Né? Aí, vamos ver, né? Muito bom. Tomara que o nosso canal também cresça assim também, né? É, aos poucos vai crescendo. Inútil. Você é inútil. Fica só aí no celular aí. Ao invés de fazer alguma coisa. Ô, louco, Jacob. Vai, agora deixa eu assistir aqui que eu ganho mais. Tá, beleza. O que ele tá falando aí? Deixa eu ver o que ele tá falando lá do Homem de Ferro. Tá, beleza. Fala tchau, pessoal aí. Até mais, humanos. Não se esqueça de... Ei, Nerds, Trunks, Jacob aqui. Se inscreva no nosso canal, Jacob e Federico. E do Ei, Nerds também. Até mais, humanos.